Jornal Agora é sério, corre com nós ou corre de nós. Secretário de Administração, Sr. Jair Lupinati. Sr. Jair, bom dia, tudo bem? Bom dia, Hugo, tudo bem. Sr. Jair, como que o senhor recebeu a notícia de que a empresa Mina do Vale passou a cobrar a passagem dos funcionários públicos? Com espanto. Até porque espero que não seja uma retaliação contra a Prefeitura ou contra o Prefeito na questão das vistorias e da legalização do transporte escolar no município de Juquitiba. Eu fui procurado na quinta-feira passada e sexta-feira passada por alguns funcionários dentre várias secretarias e eles me disseram que havia um comunicado do motorista do cobrador que a partir de segunda-feira, ontem, eles teriam que pagar R$ 2,50 pela passagem para poder usar o ônibus, o transporte. Eu não quero ainda emitir opinião, vou analisar, vou conversar com o Prefeito até porque eu conheço desde a época que fui vereador, desde a época que fui diretor da Câmara que esse transporte era feito pela Pevatur, pela cidade de Juquitiba e perdura até hoje, tanto a Mina do Vale quanto a Realeza. A Realeza eu estive com ela ontem fazendo vistoria, estou fazendo vistoria hoje novamente nos ônibus e não vi comentário nenhum, é só na empresa Mina do Vale. Espero, acredito e quero crer realmente que não seja uma retaliação contra a Prefeitura. Tudo bem, secretário, muito obrigado, bom dia. Um abraço.